Matos, tá aí? Não Matos, tem um desafio pra você, Matos Você tava querendo a minha Alp Gang, minha Alp Hydra, quer dizer, não tava? Queria Eu vou jogar um CSzinho aqui agora Se você quiser jogar, se tu matar mais de 25, eu deixo uma semana contigo a minha Alp Hydra Tá louco 25, você se garante? Não sei Vamos? Bora Vamos embora Guys, a nossa meta é não deixar o Matos matar 25 Uncient Matos, você vai se garantir na Uncient Matos? Cara, não sei, viu? Ó, me desmuda que eu sou mutadinho, viu? Ah, tóxico Tóxico, velho Cara, não é nem tóxico, mas é porque eu fico aí ficando Eu vou lá, eu vou lá É, é É, 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 todo mundo É, 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 todo mundo É milionário Morto, tô morto C4 Tá caixão Não tem um poder no bom Irrubar, irrubar Irrubar Ó, MTK, hein? Ace do MTK Tô morto Beita pra ele, papo Aí, eu beitei Caralho, MTK Que isso? Tá treinando off, né? Por que você não coloca o seu nome de MTK Beiter? Ô, Matos, 4 tá ali que eu já vai ganhando Beleza, a Fama chegou roubada em alguém Tem na base, tem na base de Famas Tem na base de Famas Tem mais um Tem um cara que eu vou lá pegar a Fama, não deu lá Tem uma B aqui É, é, pra B, é, pra B, é, pra B Dois ali, dois no escuro, dois no escuro Vem aqui comigo Vai, papo, abre, mata, papo Abre, mata, ele tá gravado Ô, papo Nada, meio Certamente, estou indo É aqui, é aqui, salão Tinha que ele mata, tinha que ele mata Tem B, tem B Tem A Escuro, menos 95 Esquerda, salve, esquerda 95, 95, último Tá, liga CT, mano Quadrado ali, sei lá Liga CT aqui, já Já tá lá, na C4 já, Matos E aí, JPN Dub, na base, irmão Pistolinha, mano Aí, Matos, falta só Falta só 24, hein Nossa, bala correndo no meio Meio, entrou Entra no A, velho Me largaram sozinho aqui Fica um, fica um Aqui, entra Ah, não, tem dois Tem mais um B, B, B Caiu, tá aqui, mano Caiu, tá aqui, ó Tinha dois aqui, ele tá meio Então, B, um, B, um, B Tá meio, tá meio Pra direita, aí, só Deixa eu mostrar aqui Tem que ver, tem aí, salão Meio, não tem nada na rampa, TG, mano Liu, tá Tem, boa, Matos Só vai, mano Tem mais um fundo Dois, dois, fundo Tem um pra esquerda Pode dar meio, lá Eu tô aqui com a E aí, Matos Nossa, tem um CT, velho Pega up, Matos Pega up, CT Vou dar o centro escuro, lá Eu vou deslocar e vou correr pro meio ali, tá ligado Nada, até o momento Tá, tá Tá, tá Tá escurinho pra nós, aí Mocou, bangou Tocou o Saulo ali Muito escuro, acho Tem, tem o Saulo Aqui, tá, aqui, vem O último, o último meio aí, o meio aí, ó Tá escuro, tá escuro Menos 30 Ah, não vejo boneco Legal que o MTK matou 7 nos 2 primeiros rounds Depois matou só, mas Troquei de postão com o Matos, né Pro Matos matar, pô Quer trocar, então Vou mei, então Ué, você tá Demorando, né, Salão? Não, vou ruxar aqui, tá Ai, 3, 4 e meio, 1 menos 90 Menos 90 Ah, ele peguei todo mundo Se eu não apavorasse, eu matava todos Eu meio que chamei a atenção pra mim Eles estavam, eles estavam distraídos pro outro lado Matava, é Vou pra lá, viu Blood situation, hein Ele tava aí Nem fudendo Nem fudendo Chitadaço Caralho, ele falou podmo? Que isso, casalzinho, é Casalzinho, papo MTK 3, 3, 3 Nilba, 3 Nilba Bem-vinda Matos, você tem 2 saunas que eu não vou matar 10, viu 10 nada Vamos fazer o seguinte, guys Todo mundo parado aqui na base E o Matos tenta fazer o Ace Vai lá, Matos Bora, bora, Matos Vai lá, Matos Vai lá, vai lá Sobe, sobe, sobe Fica andando na passarela Ó o Matosinho O Matos tá dentro da... Morreu, vamo lá, vamo lá Então vai, então vai, vai todo mundo Vai, papo, vai Vai Oi, escurinho Boa Vai ter mais? Vai ter mais? Ah, vamo, mais uma Você vai ter mais uma chance, então, hein Matos Mais uma chance Pô, coloca... Posso esse agora, caralho? Posso esse, sacanagem Vamos fazer o seguinte, cada um dá um time no papo aqui Só pra cair, tá, e fica Vou dar uma pra casa, vou dar uma pra casa Vou dar uma pra casa Oh, rala, lastra aí, mano MPK te deu meia vida de dano, papo Show, show, cadê o 6, mano? Tem T-8, tem T-8 dele Tem no esquerdo Caralho, que bom, mano Tem dois aí Boa Tava sem kit, velho Não tem que pegar, não Vamos pegar qualquer fazer zack aí, não tem que pegar Vamos, vamos Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem aqui, deixa eu fazer zack aí Vem, 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 bora Peguei um uxa no meio Zack desce, tem que perder, não Um levou no pé, menos 85 CT Olha o papo Nossa, papo ao Mike é muito ruim Um miado Caralho Caralho, velho Ah, Smurf, valeu Tira, Smurf Faz um, entra aí Tá tudo desmocado aí, vai acompanhando Ah, lá, lá Tos quebra Direita Nossa, tá Caralho Ai, é foda A direita O único que ganharia a Alpi Hidra seria o Smurfão, velho Ué Banido O cara tem skin, mas não tem cabelo aí é foda Pô, eu prefiro não ter skin do que cabelo Você prefere ter meio milhão em skin ou cabelo, guys? Se você pudesse escolher raspar sua cabeça durante a vida inteira Mas você teria meio milhão em skins que você poderia vender, trocar Pode fazer o que você quiser, skin do seu inventário Você rasparia durante a vida inteira a cabeça na zero Crescer um pouquinho de raspa de novo Nunca, nem fudando Eles estão na Disney, não é meio milhão de reais pra ficar carrega, pelo amor de Deus Fazia por menos Bora, Matos Segunda partida valendo a Hidra, hein Segunda partida Eu tô B, tô B Eu vou ter que comprar se eu não matar Aí você tá de medo Vai ter que tirar Tem medo pra caralho Tem medo pra caralho Tem medo de roubar eles Fechei uma Tem medo de roubar eles Tem medo de roubar ele 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 Tem medo de roubar Tem medo de roubar ele Tem medo de roubar ele Tem um caixão e tem um CT Caramba, os capovinha É Tô sobando mesmo, mano Porra, ele tá passando a caos do Senna Tem uma adequa aí, mano Fake Tem uma adequa aí, mano CT 1 Caralho O MPK é o rei do... é... do... do... do pistol, porra Claro, é o pistol Ah, é o rei Deu aí Ó, o Mato já matou um, hein Se continuar assim Nossa Fez meio e volta Ai Opa 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 Eu falei aqui, sem falar no jogo, que se você ganhar esse round, a OP era sua, mano Opa 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 Tem ali, tem aqui Vai 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 Na drena e na esquerda, na esquerdinha Demora, demora Pro Ai eu tiro a cara, velho No a personne, não foi junto, porque tava tudo sml'cado Sardou, né? Uhum Mato sem o kit NINJA? Tô confiando no NINJA Tá mais tempo, não? Hahahaha, morreu um monte Mato já matou 10 hein, existe um mundo hein Abriu, abriu madeira, 90, 90 Montou o barco salto, montou o bobo H5 Tô de frente Boa Tão tapete mano Vai servir, nem estudar Ah, qual que é a chance velho É um bato dele né? Não, vou fazer só cair, relax Vou agafar, vou agafar Paguei Nossa, tomei muita graia aí velho Eu não estalei Desmotei, eu mato Desmotei melhor O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso mano? Eu vou baitar para você ver mim Vou bater nas vioz então Vai Não 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 vai É caixão caixão iiiiiii smurfão f tava cheatada tu ficou desumilde papa? papa não responde vamos dar tk nele cada um tkzinho pra ele aprender rapara eu já to com 10 de vida ai zorra tira isso porra fica na frente do tiro mesmo impressionante meu duro carai strafe aqui strafe aqui cara bora dk ta um pouco só mata morto tem areia não entra papa pode clicar pode clicar da 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 pra mim da 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 pra mim da da torta só lha papo vei que desgraça eita muito rovido eita dentro do bomb tem? cicleta calma que tu veio que isso mata maçã nossa 2 pro mata vai mata mata vai mata deixa que eu fico na c4 aqui pode matar esse do matos matos você precisa de mais uma kill matos uma 100 picks pra quem matar o matos nesse round e quem matar o matos não mata vai ter que dar 200 pra 4 pessoas pô nossa tem mais um que isso ó o papo andando travando todo mundo essa é a live da criticância todo mundo nos comentários começa a criticar o papo não tem mais um mal de matos só tem mais um mal de matos 3 bananas 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 5 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 15 16 16 16 19 19 19 20 20 20 21 20 20 Transcrição e Legendas Pedro Negri